Aúdio Livro, O Grande Conflito, uma saga milenar e seu final surpreendente, de Ellen G. White Capítulo 23 O Santuário O texto bíblico que acima de todos os outros tinha sido não apenas o alicerce, mas a coluna central da fé adventista, foi a declaração. Até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8, versículo 14 Essas eram palavras familiares para todos aqueles que acreditavam no breve retorno do Senhor. Mas Cristo não voltou. Os fiéis sabiam que a palavra de Deus não pode falhar. Então era sua interpretação das profecias que deveria estar equivocada. Mas onde estava o erro? Deus havia conduzido seu povo durante o grande movimento adventista. Portanto, o Senhor não permitiria que ele terminasse em trevas e desapontamento, condenado como falso e fanático. Embora muitos tenham abandonado os cálculos dos períodos proféticos e negado o movimento que se baseou neles, outros não se mostraram dispostos a renunciar aos pontos de fé e à experiência que as Escrituras e o Espírito exaltaram. Era seu dever se apegar firmemente a verdades que já haviam compreendido. Com oração fervorosa, estudaram as Escrituras a fim de descobrir qual era o erro. Como não conseguiram encontrar erro nos cálculos dos períodos proféticos, examinaram mais de perto o tema do santuário. Eles descobriram que não existe evidência bíblica para apoiar o ponto de vista popular de que a Terra é o santuário. No entanto, encontraram uma explicação completa nas Escrituras sobre o santuário, sua natureza, sua localização e seus ritos. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estava um candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu, havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca, estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca, estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. Hebreus 9, versículos do 1 ao 5. O santuário era o tabernáculo que Moisés havia construído por ordem de Deus como morada terrena do Altíssimo. E farão o santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Êxodo 25, versículo 8. Foi a instrução que Deus deu a Moisés. O tabernáculo era uma estrutura magnífica. Além do pátio externo, o tabernáculo em si consistia de dois cômodos, ou compartimentos chamados Lugar Santo e Lugar Santíssimo, separados por uma bela cortina ou um véu. Um véu semelhante fechava a entrada do primeiro compartimento. Conforme o modelo No Lugar Santo, ficava um candelabro ao sul com sete lâmpadas iluminando tanto de dia quanto de noite. No lado norte, estava a mesa onde ficavam os pães da proposição. Em frente ao véu, separando o Lugar Santo do Santíssimo, havia um altar de incenso, feito de ouro, do qual uma nuvem de fragância, com as orações de Israel, acendia todos os dias diante de Deus. No Lugar Santíssimo estava a arca, um baú revestido de ouro, a qual continha as tábuas com os dez mandamentos. Acima da arca, ficava o propiciatório com dois anjos feitos de ouro maciço. Nesse compartimento, a presença divina aparecia na nuvem de glória entre os querubins. Depois que os hebreus se estabeleceram em Canaã, o tabernáculo foi substituído pelo templo de Salomão. Embora fosse uma estrutura permanente e construída em maior escala, tinha as mesmas proporções e era mobiliado da mesma maneira. O santuário existiu dessa forma, com exceção do período em que permaneceu em ruínas nos tempos de Daniel, até os romanos o destruírem em 70 d.C. Esse é o único santuário na terra sobre o qual a Bíblia fala. O santuário da primeira aliança. Mas a nova aliança não tem santuário? Voltando-se mais uma vez para o livro de Hebreus, aqueles que buscavam a verdade descobriram que um segundo santuário, da nova aliança, era subentendido nas palavras já citadas. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Voltando para o início do capítulo anterior, eles leram, O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote, como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. E serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus 8, versículos 1 e 2 Aqui a Bíblia revela o santuário da nova aliança. Moisés fez o santuário da primeira aliança. Já este foi construído pelo Senhor. No primeiro santuário, sacerdotes terrenos realizavam os ritos. Neste, Cristo, nosso grande sumo sacerdote, ministra à destra de Deus. Um santuário ficava na terra, o outro está no céu. O primeiro tabernáculo era uma ilustração para os nossos dias. Indicando as ofertas e os sacrifícios oferecidos. Seus lugares santos eram cópias das coisas que estão nos céus. Os sacerdotes serviam num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Hebreus 9, versículo 9, versículo 23, capítulo 8, versículo 5, capítulo 9, versículo 24. O santuário celestial é o grande, original. O santuário que Moisés construiu era a cópia. O esplendor do tabernáculo terreno refletia as glórias do templo celestial, onde Cristo ministra em nosso favor perante o trono de Deus. O santuário terreno e seus serviços ensinavam verdades importantes não apenas sobre o santuário celestial, mas também sobre a nossa redenção. Os dois compartimentos O lugar santo do santuário celestial é representado pelos dois compartimentos do santuário terrestre. João recebeu uma visão do templo de Deus no céu. Ali ele viu ardendo, diante do trono, sete tochas de fogo. Viu um anjo que trazia um incensário de ouro. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Apocalipse 4, versículo 5. Nessa visão, o profeta contemplou o primeiro compartimento do santuário celestial e enxergou ali sete tochas de fogo e o altar de ouro, que o candelabro de ouro e o altar de incenso representavam no santuário terreno. Mais uma vez, foi aberto o santuário de Deus nos céus. E ele olhou dentro do véu, no Santíssimo. Ali contemplou a arca da sua aliança. Representada pelo móvel que Moisés construiu e guardava a lei de Deus. Apocalipse 11, versículo 19. Os fiéis, ao estudarem o assunto, encontraram provas da existência de um santuário no céu. João declarou que tinha visto o santuário no céu. No templo celestial, dentro do lugar santíssimo, está a lei de Deus. A arca que guarda a lei é coberta pelo propiciatório. Em frente ao qual Cristo suplica pelos pecadores, apresentando seu sangue em resgate. Essas coisas representam a união entre justiça e misericórdia. União esta que enche todo o céu de surpresa. Este é o mistério da misericórdia, que os anjos gostariam de compreender. Que Deus pode ser justo ao mesmo tempo que justifica o pecador arrependido. O fato de Cristo ter se rebaixado para elevar um grande número de pessoas da ruína e revesti-las com o manto imaculado de sua justiça. Zacarias falou sobre a obra de Cristo como nosso intercessor. Ele construirá o templo do Senhor. Será revestido de majestade e se assentará em seu trono. Entre colchetes do Pai. Para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. Zacarias 6, versículo 13. Ele construirá o templo do Senhor. Por meio de seu sacrifício e de sua mediação, Cristo é o alicerce e o edificador da igreja de Deus. Como a pedra angular no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Efésios 2, versículos 20 e 21. Será revestido de majestade. O cântico dos salvos será. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Apocalipse 1, versículos 5 e 6. E se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono. O reino da glória ainda não chegou. Somente quando a obra de mediador de Cristo terminar, Deus lhe dará um reino que jamais terá fim. Lucas 1, versículo 33. Em seu papel de sacerdote, Cristo não se assentou com o Pai no trono. Diante do trono está aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, a fim de poder ser capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Isaías 53, versículo 4. Hebreus 4, versículo 15. E 2, versículo 18. As mãos feridas, o lado traspassado, os pés marcados, rogam pela humanidade caída, cuja redenção Jesus comprou pagando um preço tão elevado. E haverá harmonia entre os dois. O amor do Pai é a fonte da salvação para a raça perdida. Jesus disse aos discípulos, o próprio Pai os ama. João 16, versículo 27. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5, versículo 19. Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. João 3, versículo 16. O mistério é solucionado. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário da nova aliança. Quando Cristo morreu, o ritual simbólico do santuário terreno terminou. Uma vez que Daniel 8, versículo 14 se estende até a nossa era, o santuário ao qual se refere precisa ser o santuário da nova aliança. Por isso, a profecia, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado, aponta para o santuário celestial. Então, o que seria purificado do santuário? Seria possível haver alguma coisa no céu que necessitasse ser purificada? Hebreus 9 ensina com toda a clareza a purificação tanto do santuário terreno quanto do celestial. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Hebreus 9, versículo 22 e 23. Ou seja, o precioso sangue de Cristo. A purificação A purificação no cerimonial verdadeiro no céu deveria ser realizada por meio do sangue de Cristo. Sem derramamento de sangue, não há remissão. A remissão ou descarte do pecado é a obra a ser realizada. Como pode então haver pecado conectado ao santuário celestial? Podemos encontrar a resposta olhando para o cerimonial simbólico, uma vez que os sacerdotes terrenos serviam na cópia e sombra daquele que está nos céus. Hebreus 8, versículo 5. A ministração do santuário terreno consistia em duas partes. Os sacerdotes ministravam todos os dias no lugar santo, Ao passo que, uma vez por ano, o sumo sacerdote desempenhava uma obra especial de expiação no Santíssimo, a fim de purificar o santuário. Dia após dia, os pecadores arrependidos levavam suas ofertas. Colocavam as mãos sobre a cabeça da vítima, transferindo os pecados de si para os sacrifícios inocentes. Então os animais eram mortos. A vida da carne está no sangue. Levítico 17, versículo 11. A quebra da lei de Deus exigiu a vida do transgressor. O sacerdote levava o sangue que representava a vida do pecador cuja culpa a vítima carregava para dentro do lugar santo e o aspergia em frente ao véu, atrás do qual estava a lei que o pecador havia transgredido. Essa cerimônia transferia o pecado de maneira simbólica para o santuário. Em alguns casos, o sacerdote não levava o sangue para o lugar santo, mas comia a carne do sacrifício. Ambas as cerimônias simbolizavam a transferência do pecado do pecador arrependido para o santuário. Essa era a obra que acontecia ao longo do ano. Os pecados de Israel eram transferidos dessa maneira para o santuário, e se tornava necessário um rito especial para removê-los. O dia da purificação Uma vez por ano, no grande dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. Dois bodes jovens eram trazidos e se lançava sorte sobre eles, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Levítico 16, versículo 8. O bode para o Senhor era sacrificado como oferta pelos pecados do povo, e o sacerdote levava seu sangue além do véu e o aspergia em frente ao propiciatório, e também no altar de incenso, logo à frente do véu. Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode, vivo, e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Levítico 16, versículos 21 e 22. O bode emissário nunca mais entraria no acampamento de Israel. A cerimônia tinha o propósito de impressionar os israelitas quanto à santidade de Deus e seu ódio ao pecado. Todos os israelitas tinham a obrigação de examinar o próprio coração enquanto essa obra de expiação prosseguia. Todos os negócios eram deixados de lado, e Israel passava o dia em oração, jejuando e sondando o coração. Deus aceitava um substituto no lugar do pecador, mas o sangue da vítima não cancelava o pecado. Em vez disso, o pecado era transferido para o santuário. Ao oferecer o sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava seu pecado e expressava fé no Redentor por vir, mas ainda não estava completamente livre da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote pegava um sacrifício da congregação e entrava no lugar santíssimo. Ele aspergia o sangue dessa oferta no propiciatório, diretamente sobre a lei, a fim de satisfazer suas exigências. Como mediador, tomava os pecados sobre si e os levava para fora do santuário, colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, transferia simbolicamente todos esses pecados de si para o bode. Então, o bode era levado embora, e se considerava que os pecados haviam sido separados do povo para sempre. O que acontecia de maneira simbólica nos ritos do santuário terreno, ocorre em realidade no santuário celestial. Após sua ascensão, nosso Salvador começou a obra de sumo sacerdote. Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. No serviço diário, o sacerdote apresenta perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, e também o incenso, que subia com as orações de Israel, de maneira semelhante. Cristo apresentou seu sangue diante do Pai, em súplica pelos pecados, e lhe ofereceu as orações dos fiéis arrependidos, com a fragrância de sua justiça. Esse foi o ministério no primeiro compartimento do santuário celestial. Pela fé, os discípulos de Cristo o seguiram até esse primeiro compartimento quando ele ascendeu ao céu. Era nisso que suas esperanças se concentravam. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Por dezoito séculos, essa obra prosseguiu no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo obteve perdão e aceitação dos pecados arrependidos junto ao Pai, mas seus pecados continuavam registrados nos livros. Assim como no cerimonial simbólico havia uma obra de expiação no fim do ano, antes que a obra de Cristo em prol da humanidade termine, há um trabalho de expiação a ser feito para remover os pecados do santuário. Isso começou quando as duas mil e trezentas tardes e manhãs terminaram. Nessa ocasião, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário. Um julgamento Na obra da nova aliança, os pecados dos pecadores arrependidos são colocados sobre Cristo pela fé e transferidos de fato para o santuário celestial. Assim como a purificação simbólica do santuário terreno era realizada por meio da remoção dos pecados que o poluíam, A purificação verdadeira do santuário celestial ocorre pela remoção ou pelo apagamento dos pecados registrados ali. No entanto, antes que isso aconteça, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, por meio de arrependimento e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. Logo, a purificação do santuário envolve uma obra de investigação, uma obra de juízo. Assim, aqueles que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de vir à terra no fim das 2.300 tardes e manhãs, em 1844, Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial a fim de realizar a obra final de expiação em preparo para a sua vinda. Quando Cristo, pelo poder de seu sangue, remover os pecados de seu povo do santuário celestial no término de sua ministração, ele os colocará sobre Satanás, que suportará a pena final. O bode emissário era mandado para uma terra desabitada, a fim de que nunca mais voltasse à congregação de Israel. Da mesma forma, Satanás será banido para sempre da presença de Deus e de seu povo. Sua existência será apagada na destruição final, tanto do pecado quanto dos pecadores. Que Deus lhe abençoe. Se inscreva no canal O Bom da Bíblia no YouTube e ative o sininho das notificações.